Música Bem meus amigos, aqui é um lote de fitas VHS As famosas fitas de videocassete Essas fitas aqui são de filme A gente tem aqui alguns clássicos Dos anos 80 e 90 Aqui ó, Mel Gibson, Outroco Karate Kid 3 Máquina Mortífera Tem vários títulos aqui Eu nunca tinha visto tanta fita junta Como esse lote aqui A não ser de locadora Mas a locadora já faz aí uns 10 anos que não existe mais Quando surgiu o DVD Essas fitas aqui Muitas delas foram jogadas fora E o DVD não foi também pra frente Não durou tanto E hoje em dia tem a facilidade da internet O computador Onde a gente pode pegar todas essas fitas aqui E colocar dentro de um HD Sem ocupar espaço nenhum A maior dificuldade de manter E conservar essas fitas É justamente o espaço Porque tem que deixar num local arejado Porque fita mofa fácil Então tem que cuidar dela Pra não mofar Aqui ó A gente tem Essas carreiras Que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Aqui tem 13 Aqui tem 13 também Também vai ter 13 Tem umas aqui que eu acho que vai dar 14 Tem essa aqui que tá sem a capa Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Então vou fazer a média aqui Que tem a 13, né 13 fitas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta Trinta e um, trinta e dois Trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco Trinta e seis Trinta e seis Vezes treze Trinta e seis vezes treze Vai dar quatrocentos e sessenta e oito Então a gente tem aqui aproximadamente Quatrocentos e sessenta e oito fitas Eu acredito que seja até um pouco a mais Tá próximo aí de Quinhentas fitas aqui É muita fita, cara Olha o volume que dá isso Eu pretendo Colocar uma, né, fazer uma prateleira Pra colocar ela direitinho Ficar organizado Mas isso aí vai ser com o tempo Eu tenho até que ver em casa lá O espaço, né, como é que tá Porque não tá cabendo não Aqui, olha, pra vocês verem Eu tenho aqui ainda esses aparelhos aqui Pra restaurar Então É muita coisa pra fazer E o tempo não tá ajudando não E nem o espaço, né O Vinicius aí do WebVintage Se tiver assistindo Aqui merece um like, né, Vinicius? É muita fita, né É megalote Megalote de fitas VHS E essas fitas, elas estão Todas que eu abri aqui até agora Estão em bom estado, cara Essas fitas aqui eram de locadora Tem aqui a referência Pra controle Olha pra vocês verem A fita tá novinha Em ótimo estado Olha pra vocês verem Não tem mofo É lógico que Uma ou outra vai tá mofada, né Não tem Não tem jeito de escapar, não Essas aqui que estão na capa Olha, tem aqui também O nome Tem tudo direitinho Olha o que vocês viram, ó Todas Bem conservadas mesmo Eu ainda não Não encontrei De volta pro futuro A gente tava contando aqui A gente tava contando aqui De ter as fitas De volta pro futuro Eu tenho o DVD Eu gostaria de ter Eu gostaria de ter também As fitas, né Mas eu acho que não vai ter, não Mas tem muito filme legal aqui, cara Tem filme aqui pra Pra assistir Muitos finais de semana Relembrar os anos 80 e 90 Quem curte aí essa época Quando você ia lá Alugar uma fita, né Assistir Rebobinar Limpar A cabeça do vídeo Todo um trabalho, né Sim Muitos finais de semana Vocês imaginam Quantas vezes que essas fitas aqui Já rodaram Essas fitas já trabalharam Com certeza Caçador do futuro Esse aqui é muito bom Bem meus amigos Então fica aí o vídeo Se gostou Deixe um like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí